Olá, muito bom dia pra você. Ministério da Saúde começa a distribuir hoje a estados e municípios mais 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid. E chega esta noite ao Brasil o primeiro lote de vacinas da Pfizer com 1 milhão de doses. E veja também, geração de empregos. 184 mil vagas com carteira assinada foram criadas em março. Quinta-feira, 29 de abril, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Todos os setores da economia e todas as regiões do país registraram saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada em março deste ano. A tendência positiva na criação de postos de trabalho também ocorreu no primeiro trimestre do ano. No mês de março, o Brasil gerou um saldo positivo de mais de 184 mil empregos formais, de acordo com o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Todos os setores da economia e todas as regiões do país registraram resultado positivo na criação de novos postos de trabalho. O grande destaque ficou com o setor de serviços, o mais afetado pela pandemia, que foi também o que mais se recuperou, sendo responsável por cerca de 95 mil novos postos, seguido pela indústria com mais de 42 mil empregos, a construção civil com cerca de 25 mil novos empregos e o comércio que abriu quase 18 mil vagas de trabalho. O acumulado na geração de emprego no primeiro trimestre do ano foi de 837 mil trabalhadores empregados. Esses números demonstram sinais de recuperação da economia brasileira. A nossa reação à segunda onda agora foi a criação de 184 mil novos empregos no setor formal, com todos os setores, todas as regiões e todos os estados. Esse porta-voz de um grupo que só faz vendas pela internet gerou nesse trimestre do ano 160 novos empregos. E a expectativa é de expansão. A ideia é que nos próximos meses a gente intensifique ainda mais a abertura de vagas e a gente consiga encontrar os melhores talentos para os nossos times. Foram lançadas novas medidas trabalhistas para o enfrentamento da pandemia, como antecipação de férias e feriados, concessão de férias coletivas e o adiamento do recolhimento do FGTS por quatro meses. Além disso, o governo federal lançou o novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda ao bem, que conta com crédito extraordinário de quase 10 bilhões de reais. Entre as medidas que podem ser adotadas temporariamente pelos empregadores estão o teletrabalho, a antecipação de férias e feriados, a concessão de férias coletivas, o uso do banco de horas e o adiamento do recolhimento do FGTS por quatro meses. Trazemos novamente, para a ajuda dos empresários, das empresas e dos empregados, obviamente, mais uma vez as medidas de desburocratização trabalhista, que traz para a economia algo em torno de 40 bilhões de reais. Também foi recriado o programa emergencial de manutenção do emprego e renda, o bem. A ideia é reduzir o impacto social diante do impacto econômico da Covid-19. Com a MP do bem, o empregador poderá reduzir ou suspender temporariamente a jornada de trabalho com redução do salário do empregado em 25%, 50% ou 70%. A complementação do salário será feita pela União. O benefício terá como referência a parcela do seguro-desemprego de cada trabalhador. Em troca da adesão à MP do bem, a empresa deve manter o emprego do funcionário por igual período após a participação no programa. Em 2020, aproximadamente 1 milhão e 500 mil empregadores assinaram o acordo e cerca de 10 milhões de trabalhadores tiveram o emprego preservado. No ano passado, surpreendidos pela crise, quando lançamos o bem, já estávamos perdendo empregos. Esse ano, ao contrário, estamos criando empregos e já lançamos o bem. A empresa que aderiu ao bem no ano passado pode participar novamente. Uma medida provisória abre crédito extraordinário de quase 10 bilhões de reais ao Ministério da Economia para garantir recursos ao programa. A expectativa é de que cerca de 5 milhões de contratos de trabalho tenham a jornada suspensa ou reduzida nesta nova edição. Agora vamos falar de saúde e atualizar as informações sobre a distribuição de imunizantes para todo o país porque hoje serão enviadas mais 5 milhões de doses pelo Ministério da Saúde. Quem nos dá os detalhes ao vivo é Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Todos, é isso mesmo, serão 5 milhões e 100 mil doses da AstraZeneca da Fiocruz e 104 mil da Coronavac do Instituto Butantan, ambas produzidas no Brasil com matéria-prima importada. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber essa nova remessa e essas doses deverão ser destinadas à população com idade entre 60 e 64 anos, agentes de segurança e também forças armadas que estão na linha de frente contra a Covid-19 e também povos indígenas e de comunidades tradicionais. O governo federal já distribuiu cerca de 60 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 e até ontem, segundo o vacinômetro do Ministério da Saúde, mais de 40 milhões de doses já foram aplicadas. Mais 28 milhões de pessoas tomaram a primeira dose e mais de 12 milhões a segunda. E ainda hoje é esperada a chegada ao Brasil do primeiro lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer de um total de 100 milhões contratadas pelo governo federal junto ao laboratório. Além disso, serão antecipadas para maio outras 2 milhões da vacina da AstraZeneca com um mês antes da data prevista. Vamos ver na reportagem. Na terceira reunião, o comitê atualizou o cronograma de vacinas e vacinação no país. Segundo o Ministério da Saúde, 1 milhão de doses da Pfizer devem desembarcar no Brasil nesta quinta-feira. O lote de 2 milhões de doses do consórcio internacional COVAX Facility, que era aguardado para junho, deve chegar em maio. E o governo tem trabalhado para evitar atrasos nas importações de insumos usados nas vacinas fabricadas aqui no país. Nós esperamos que a semana que vem sejam distribuídas doses de Coronavac suficientes para que haja uma regularização nacional dessa segunda dose. Sobre ajuda internacional, o ministro Queiroga informou que o Canadá enviou 13 carretas com oxigênio líquido. O governo da Espanha doou medicamentos do chamado kit intubação. Esses medicamentos também serão comprados pelo Ministério da Saúde por meio de um novo pregão a ser realizado nos próximos dias. Marcelo Queiroga informou que está em análise no Congresso Nacional um projeto de lei que cria um protocolo para os profissionais de saúde sobre o tratamento da Covid-19. Enquanto isso, notas técnicas já orientam médicos e enfermeiros sobre o uso racional do oxigênio e como executar a intubação. Ele disse ainda que o governo quer fazer uma testagem em massa da população para pautar futuras políticas públicas e mantém a orientação de medidas preventivas, apesar da queda no número de casos e de mortes por Covid-19. Estamos em um momento de muita seriedade da pandemia, então vamos avançar na pesquisa, na aplicação de condutas baseadas na ciência. Trabalhadores informais nascidos em dezembro recebem hoje a primeira parcela da nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial. O benefício tem parcelas entre R$ 150 e R$ 375, dependendo do perfil da família. Também recebem hoje os beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 9. O dinheiro será depositado na poupança digital e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Já o saque em dinheiro foi antecipado em 15 dias e começa amanhã para os trabalhadores nascidos em janeiro. E quem se inscreveu para receber o auxílio pelos meios digitais e teve a solicitação negada na última segunda-feira tem até 6 de maio para contestar a decisão. Por conta da localização próxima à linha do Equador, a base de Alcântara, no Maranhão, é a região mais adequada para o lançamento de foguetes e satélites. Ontem foram divulgadas as empresas selecionadas para operar no centro espacial. Quatro empresas privadas, uma canadense e três dos Estados Unidos, foram selecionadas. Esta é a primeira etapa na parceria público-privada para uso das instalações da base de lançamentos de Alcântara, no Maranhão. Uma das prioridades deve ser o lançamento de nanosatélites, equipamentos pequenos, mas que têm alta tecnologia embarcada, o que deve atrair a exploração comercial da atividade espacial no Brasil. A implantação do centro espacial de Alcântara implicará ainda no intercâmbio de experiências, no aperfeiçoamento técnico dos nossos recursos humanos, da nossa infraestrutura, no desenvolvimento de novos projetos e processos e no aumento do nível de prontidão operacional, advindo da intensidade da cadência de lançamentos esperado. Município maranhense, situado a 100 quilômetros da capital São Luís, Alcântara é a região brasileira mais adequada para o lançamento de foguetes e satélites, devido à localização privilegiada próxima à linha do Equador. Em 2019, o Congresso Nacional ratificou o acordo de salvaguardas tecnológicas para uso da base espacial de Alcântara. Isso permite que países estrangeiros lancem satélites a partir da região, a expectativa do governo brasileiro é gerar em negócios 44 bilhões de reais por ano a partir de 2040. Nós lançamos desde 2019 até agora, foram quatro satélites lançados pelo governo Bolsonaro e vem outros pela frente com desenvolvimento nacional, as parcerias internacionais com o programa Artemis, com os Estados Unidos também, com a NASA e outros programas. Então, gente, essa é a decolagem do Programa Espacial Brasileiro. O Parque Javari Buriti, que fica no Amazonas, foi a oitava unidade de conservação federal adotada pelo programa Adote um Parque, do Ministério do Meio Ambiente. A empresa vai destinar R$ 660 mil para ações de conservação da reserva, que tem 13 mil hectares. E a Força Nacional vai apoiar o IBAMA em ações de fiscalização e combate ao desmatamento ilegal e crimes ambientais na Amazônia Legal. Os militares também vão ajudar na prevenção de incêndios. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União e vai valer por 260 dias. O Ministério da Infraestrutura inaugurou a Avenida Portuária, no Rio de Janeiro. A pista vai facilitar o transporte de cargas que chegam no principal porto da cidade. Por essa pista, devem passar diariamente cerca de 2.600 veículos de carga. São caminhões que levam em retiro mercadorias do Porto do Rio, que agora receberam uma via exclusiva para agilizar as viagens. Com 3 quilômetros e 200 metros de extensão, a Avenida Portuária liga a Avenida Brasil, principal via de acesso ao centro do Rio, com o porto. A via de mão dupla tem duas faixas de rolamento e é exclusiva para veículos de carga. A obra vai reduzir os engarrafamentos na Avenida Brasil e facilitar o escoamento das cargas. A construção da Avenida Portuária custou cerca de 450 milhões de reais e gerou 1.500 empregos diretos e 500 indiretos. A nova via faz parte do Complexo Viário da Ponte Rio-Niterói. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou da cerimônia de inauguração da Avenida Portuária. Ele ressaltou que esta foi a maior obra realizada na região da Ponte Rio-Niterói, desde a inauguração, há 47 anos. Um trabalho que só foi possível devido à parceria do governo federal com a iniciativa privada. Para ampliar os investimentos em infraestrutura, a ideia é realizar novos leilões de concessões e privatizações e terminar o ano que vem com 260 bilhões de reais em contratos com a iniciativa privada. No final das contas, a gente vai ter uma geração de emprego proveniente desses contratos, que estão sendo feitos muito grande, que vai passar da casa de milhão de postos de trabalho. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui, você pode rever as reportagens em nossas redes sociais. Ótima quinta-feira para você, obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri